Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar, na verdade, pra responder uma pergunta que é muito frequente pra mim aqui no canal. Karina, eu tenho intestino preso. O que é que eu faço? Então, vamos lá. Intestino preso é uma das causas da desbiose, ok? A desbiose, pra quem tá chegando aqui no canal, é um desequilíbrio no seu intestino quando as bactérias do bem ficam em menor quantidade que as bactérias do mal. E aí, o que que acontece? Você não absorve os ingredientes que você deveria, as vitaminas não absorve. O seu trânsito intestinal fica bagunçado. E aí você tem uma série de reações alérgicas. Eu fiz um vídeo só falando sobre desbiose. Dá uma olhada lá que vai te esclarecer. E nessas funções, também tá relacionado com a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável tá relacionado com a desbiose. Então, esse desequilíbrio no seu intestino causa essa mudança no trânsito intestinal. Karina, eu sempre tive intestino preso. Então, você sempre teve um problema de desbiose que não tá resolvido. A sua microbiota intestinal não está legal, não está equilibrada. Porque o normal é a pessoa ir ao banheiro todo dia. Às vezes, até mais de uma vez ao dia. Então, se isso não está acontecendo, não tá legal. E aí, a pergunta é... Karina do céu, eu tô comprando um laxante, uma fibra na farmácia. Sensacional. No final, pelo amor de Deus. Hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui, e você assiste até o fim. Porque no final, eu vou dar quatro motivos pra você não consumir essas fibras, esses laxantes de farmácia. Então, eu vou mostrar pra vocês aí. E no final, você não desliga, que eu vou contar pra você por que você não deve tomar isso. Presta atenção nesse vídeo, que é muito importante. Fibras que vendem na farmácia. Então, aqui tá até na promoção. Vamos lá. Essa tamarine... Vamos ver do que que tem. É goma com fibra sabor morango. Custa R$93. E tem... Vamos ver o que que tem aqui. Mix de fibras, inulina, polidextrose, ciltooligosacarídeos, que é aqueles que em algumas pessoas pode dar reação, enxar barriga, enfim. Água, gelatina, edulcorante, sorbitol, acidulante, acidocídico, aromatizante, corante artificial vermelho, R$40. O tamarine tá R$93, tem fibra, também tá R$93, tem esse outro tamarine que tá R$74, esse aqui é feito de cena, que eu já falei sobre o cena, e cássia. Esse contém cena, extrato seco, coentro, acaçuz, ácido cítrico, metilparabeno, sorbato de potássio, pectina, pretolato, líquido, sucarol, polpa de ameixa, aroma artificial, sorbitol, corante caramelo, água hidróxido de sangue. E aqui tem o naturel, que é outra fibra natural, contém cena e cássia fístula, sabor a ameixa, está R$75, vou botar R$74, tá? Tem tamarindo, coentro, caçuz, ácido cítrico, anidro, metilparabeno, sorbato de potássio, pectina, petrolato, líquido, ameixa descaroçada, aroma de ameixa, sorbitol e água purificada. Gente, caro pra caramba, cheio de produto químico, tá legal? E vamos lá falar também sobre esse fibra mais, vamos ver fibra mais, tem colágeno e tá dizendo que tem zero açúcar e dissolve fácil. Porém, vamos ver aqui, pode conter leite. Olha como fica escondidinho os ingredientes. Goma, guar, proximamente inulina, colágeno, ácido anticítrico, aromatizante e educarante sucralose. E sabe quanto custa isso aqui? A bagatela de R$106,00, R$300,00, tá? Vamos ver agora esse aqui que é super famoso e tá na promoção, tá R$70,00. Olha só, é o Metamossil, vou pegar ele aqui, Metamossil, que nada mais é, planta guavata e mishforsk. Esse aqui tá dizendo que tem açúcar, sabor, laranja, R$70,00. Adivinha o que que é? Psyllium, Psyllium Husky, simplesmente é o Psyllium. E aí o que que tem aqui, vamos ver. Composição, Psyllium, ácido cítrico, sabor laranja, aspartame, corante amarelo, crepúsculo, maltodrexena. E custa R$70,00 e isso porque está na promoção. Então, então, gente, o que fibras naturais misturadas com químicos, simplesmente isso. E vocês estão pagando caro. Olha os preços, R$93,00, R$74,00, R$75,00, R$37,00. Esse Fiber é o mesmo Fiber, só que é um sachê. O mesmo Fiber em sachê. E aí, meus amores, o que é que vocês acharam? Vocês viram só? Eles são cheios de produtos químicos. Então, agora eu vou contar pra vocês quais os quatro motivos que você não deve consumir estes produtos. Número um, são muito caros, certo? Então, caros, caros. Número dois, eles estão cheios de produtos químicos. Adoçantes, acidulantes, corantes, aromatizantes, espessantes, tudo que é antes que vai te fazer mal. Vai piorar a condição da sua microbiota intestinal. Em vez de melhorar, ele está ajudando no trânsito. Mas ele também está matando as bactérias do bem. Ele está prejudicando a sua flora intestinal. Então, melhora de um lado, mas piora do outro. Então, não equilibra a sua microbiota intestinal. Beleza? E aí, você economiza o dinheiro. Você para de tomar essas questões químicas. Número três, você pode comprar produtos naturais que farão o mesmo efeito que esses laxantes de farmácia. Que essas fibras de farmácia. Eu vou deixar aqui, um, dois, três dicas que eu já dei aqui no canal. Vou deixar aqui no final para você olhar as dicas que eu já dei aqui no canal de formas de seu intestino funcionar de forma natural e muito mais barata. Então, essas já são as três dicas. E a quarta, você tomar probióticos. Então, você vai economizar dinheiro, vai fazer isso de forma natural, vai evitar tomar coisas químicas que pioram a sua condição e vai investir em probióticos. Sejam eles naturais, como o Kefir, ou os probióticos que eu indico aí no canal. E aí, se você tiver alguma dúvida, além de assistir minhas playlists, você dá um clique aqui embaixo que você vai conhecer o guia do probiótico, onde eu explico tudo sobre probióticos para você entender quais são os melhores para você reflorestar seu intestino e melhorar o trânsito intestinal. Então, essas quatro dicas são super importantes para você não tomar essas fibras de farmácia, porque são caras, porque são cheias de produtos artificiais, porque você pode ter isso em produtos naturais, que eu vou deixar aqui para você, com dicas aqui do meu canal. E você vai investir em probióticos que valem muito a pena. Aliás, qualquer um dessas fibras de farmácia, dá para você comprar três guias de probióticos, gente, e ainda distribuir para a família. Falou? Então, é isso aí. Olha, essa dica é sensacional. Presta atenção. Não esquece de olhar aqui, ó. Vou deixar aqui as quatro dicas do canal para você ter o intestino funcionando perfeito. Beijo no seu coração.